Nunca vi uma preguiça, sabe qual o risco dela me atacar? Eu acho que vou ser irracional, porque... O meu nome já disse tudo, bicho preguiça. Eu não sou nenhum leão unido, um tigre unido não, pô. Pra atacar não. Eu vivo com preguiça, 24 por 48 eu vou te atacar. Pra quê? Perder meu tempo. Gastar energia que eu tenho um bocado, mas eu não quero gastar. Um dia eu postei a corrida com a tartaruga unida, ela ganhou de mim. Três vezes, passou por mim três vezes e ganhou. Pra você ver como eu tenho preguiça. Nem da linha de largada eu saí. Então fique de boa, vai lá pra baixo da égua, vai. No ponto já, tá? Aí você vai pegar, ó. Aí, gente, ó, vou usar essa farinha. Ó que laço do passarinheiro, rapaz. Olha, antigamente as mulheres tinham medo da gente, rapaz. Só de ver a gente que saia correndo, chamava o marido, Maria vinha. O marido vinha, eu botava a base pra ele aqui, ó. Voava em cima dele. Ai, ai, ai! Na mesma hora o cara se rebelava, falava assim. Ai, meu Deus! Hoje as coisas mudou, gente. Foi, tu viu? Tão fritando a gente e as poxa. Quem vai ficar aqui é o Laê, né? Outro, né? Eu não. Hum, hum. Carnívora. Laê. É assim que tu quer me conquistar, bestalhado com essas brincadeiras infantil tuas? Tu não vai crescer nunca, gatuninho. Quando é que tu vai criar maturidade, menino? Tu é uma criança. Tu não falou que gostava de mordida, mulher? Oxi. Na hora H, menino. Nessas horas aqui não tem nem graça. Tu é maluco, hein? Ai, doeu. Dá uma mozada pra cima de tua cara. Não dá pra entender as mulheres. Eu gosto de mordidas. Agora na hora H, que hora é essa? Tu é doido. Eu tenho que saber que hora é H, meu amigo. O que que cês quer? O que que cês quer? Ó o ratinho. Rapaz, esse meu dono só pode ser bestalhado, rapaz. Olha. Um bocado de criança aqui, sem a mãe, pra dar um letinho. Aí você vem de lá que nem o bocão. O que é que vocês querem? Meu Deus. Esse aí não tem mentalidade, não. Você quer que eu desenhe? Se tá todo mundo aqui em cima de você olhando, é pra quê? Vou botar comida pra gente, bestalhado. É, é claro, né? É, pô. Eu quero leitinho. Oxe, lá. E desse jeitinho também não, rapaz. Ó que viagem dele. Traga comida pra nós, seu filho lá. Tu quer que eu morra, Márcia? Oxe. Tu é maluco? Eu tenho sete vidas, rapaz. Mas se eu comer esse negócio aí, minhas sete vidas vai embora. Que ideia de um cacete é essa, rapaz? Tá isso aí, tá pôrido, rapaz. Ela tá vencida porque a melhor não é vencida, rapaz. Tu é doido, bicho. Ainda é minha dona, não. Você gosta de cachorro nido. Isso sim, de gato nido. Você não gosta, não. Dei isso pro cachorro. Por que você não dá pra ir dar dor de barriga? Eu comi aí dar dor de barriga, rapaz. Minha sete... Minha sete vidas vai logo no banheiro mesmo. Sua filha do... Se ele passou frio. Se um dia ele realmente foi selvagem. Eu acho que ele não se lembra porque... Olha, meu dono. Realmente, já foi tudo isso que você falou. Obrigado por reconhecer, viu? Eu até te agradeço. Mas só que eu já tô ficando velho, sabe, véi? Daquele jeitinho. Cês sabem. Não tem aquela gás de coisa atrás do rato. Ah, o rato que vem até a mim quando quer ir pra... Tu quer ir pra cá do pé junto. Oi, tô cansado, descansado. Tô aqui assistindo, tô em Jerry. Então fique na sua, rapa lá. Não me aperrei, não. Por não dar o zoomado em você. Vou dar uma mordida. Se sai. A pequena sujeita. Na hora de correr atrás do ratonido, sabe me chamar. Ô, gatonido, vem cá, me socorrer. Corre. Agora nós dá carinho daquele filho de uma cachorro, Nilda. A filho da mãe. Eu vou embora, ela vai ficar com ela e os ratos e o cachorro. Nunca vi cachorro correr atrás de rato. Agora você se vira a você. Viu? Que eu não tô nem afim mais. Vou embora daqui. Ainda fica me filmando danizado. Dan danizado pra mim, não. Não quero mais saber de você, não, Márcia. Viu? Fica com você, seu rato e seu cachorro, Nilda. Sua outra ira. Peraí, meu Deus. Cê vai mandar o cachorro desse tamanho pra cidade do Pejão, talvez? Cê não tem coração, não. Tá passando fome. Meu Deus, velho. Tem minha ração ali, quer comer minha ração? Agora o menino, não, poxa. Eu sei que cachorro Nilda aí pulou a seca, fez coisa errada aí. Me traiu as poxas, mas eu perdoei ela. Agora você quer condenar o filho dela? Não, poxa. Quer comer minha ração? Pode comer, eu fico com fome. Ou se não, me bote nessa panela, nessa poxa aí. Eu sou maior. Aí você é essa barriga, seu filho. Tá morrendo de fome, poxa. Eu poderia pegar aquela carne e sair correndo? Podia, podia fazer o mal? Podia. Mas não, tô aqui fazendo minha cara de fome. Ver se ele tem dó de mim e me dá um pedaço de carne. Tu é doido? Não, velho, das horas que eu tô aqui babando, babando, ele olha pra mim e fala assim. E aí eu falei, agora ele vai me dar um pedacinho, vai me dar. E eu fazendo aquela cara assim, me dá, me dá. Ele pega e vira a cara e nem me dá nada. A vontade de que dá é de bafar e sair correndo, gente. Poxa, mas eu não sou caramelo ou nil? Ô, bestalhado, tu não tem o que fazer não, bestalhado? Hã? Aí tu vem aqui perturbar a gente, mostrar a mão com nada e deixou a mulher em casa. No mínimo, a mulher, ela já tá botando o chifroninho de você, seu bestalhado, viu? Fica aí caçando graça. Bicho bestalhado da poxa. E a mão com nada, não tem nem um pão, nem um mil, nem nada. E a mulher, dando gaia, bestalhado. Fica aqui passeando, ela te dando mó de gaia, bestalhado.